O FGTS está sendo vinculado em todas as TVs a nível nacional. É um momento em que o cidadão aproveita. Aquele cidadão que foi demitido, que são contas inativas, estão recebendo. E aqui na Caixa Econômica de Pedreiras não é diferente. A movimentação é muito grande, muita gente já vieram aqui e outras estão chegando agora, inclusive por causa das datas. Nós conversamos com o gerente em off, ele não tem autorização para falar com a gente, somente a nacional, o departamento de comunicação tem essa autorização. Mas você pode acompanhar aqui as pessoas vindo receber esse benefício, que é importante. Muitas pessoas que às vezes estão ali passando por um momento difícil, chega esse dinheiro extra, é importante. Eu vou chamar o Sandro aqui para me acompanhar. Vou acompanhar até aqui a tabela que está sendo disponibilizada, inclusive esse rapaz já está observando aqui. Você também está esperando para receber o seu? Isso mesmo. Qual a data do seu? Só em junho agora. Você já veio aqui pegar as informações? Só pegar as informações, né, para ficar por dentro. Esse dinheiro extra é importante, né? É bom demais da conta. Serve, né? Você já sabe quais são as documentações necessárias? Ele falou carteira de trabalho, FGTS e RG. Só isso mesmo. José Sandro, eu queria que tu mostrasse a tabela aqui, que a gente observa aqui a tabela que eu vou apontar com o dedo para que a pessoa veja. Janeiro, fevereiro é a partir do dia 10 do 3, ou seja, a partir do dia 10 de março já pode receber. Março, abril e maio a partir do dia 10 de abril. Junho, julho e agosto a partir do dia 12 de maio. E setembro, outubro e novembro, a partir do dia 16 de junho. E dezembro a partir do dia 14 de julho. E vai até o dia 30 de julho. Então a gente vê aqui a movimentação do pessoal para tirar o FGTS, que é, como você viu o rapaz falando ali, é um momento importante para a pessoa que está passando, até mesmo desempregada, aproveitar e receber esse dinheiro, pagar algumas contas que estão atrasadas e até mesmo fazer um investimento. Então, vamos lá.